Já, 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 já enchei de ver Tota puta que ela quer te dar Ela me deixou galudo e eu fiquei apaixonado Porra nenhum, eu só quero empurrar o safo Porra nenhum, eu só quero empurrar o safo Ela me deixou galudo e eu fiquei apaixonado É o canal putaria dos fluxos, tá? Empurrar o safo Porra, nego, eu só quero empurrar o saco Ela me deixou galudo e eu fiquei apaixonado Porra, nego, eu só quero empurrar o saco Tácula, dente, não tiro de... Tácula, dente, não tiro de... Tiro de... Tiro de... Tiro de... Tiro de... Tácula, dente, não tiro de... Tiro de... Ela me deixou galudo e eu fiquei apaixonado Porra, nego, eu só quero empurrar o saco Porra, nego, eu só quero empurrar o saco Ela me deixou galudo e eu fiquei apaixonado Porra, nego, eu só quero empurrar o saco Porra, nego, eu só quero empurrar o saco Porra, nego, eu só quero empurrar o saco Ela me deixou galudo e eu fiquei apaixonado Porra, nego, eu só quero empurrar o saco Tácula, dente, não tiro de... Tácula, dente, não tiro de... Tácula, dente, não tiro de... T-T-T... T-T-T-T-T-T- T-T-T-T-Tiro de dentro T-T-T-T-T-T-T-T-тора de dentro Ê pena, a buduinha vai tomar essa rata rata... E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá?